Boa tarde, vocês presentes. Boa tarde à mesa organizadora deste evento. Não é com muita alegria, mas é com muita, vamos dizer assim, prontidão, com o pé no chão, que eu estou aqui neste momento. Eu sou Conceição Maia Ribeiro, Flávia, residente na Avenida Francisco Rodrigues, 680, no Barra Alegre, município de Distrito de Patinga. E a causa que me trouxe até aqui, eu digo a vocês, primeiro, Deus, que desde quando aconteceu esse episódio aqui na Usiminas, que eu venho, não vou falar nem eu, nós, a família, vem pedindo que as coisas acontecessem de uma forma verdadeira, de uma forma que a gente pudesse descobrir o sumício de muitas pessoas. E nessa sumício, eu sou filha de Sebastião Pio Maia e de Flávio nascimento de Jesus, mãe de quatro filhos. Sou filha de um pai com uma família numerosa de 12 irmãos, hoje restando seis. E, diante do exposto, o meu irmão, que em 63 desapareceu eu, aqui na área da Usiminas, ele se chama ou chamava João Flávio Neto. Por que deste nome? Porque meu avô chamava João Flávio. Ele, mamãe, resolveu colocar o nome nele, João, por isso originou o nome, João Flávio Neto. Nesta época, meus irmãos, de 63, meus papais e minha mamãe morávamos em cachoeira escura. Vocês nem imaginam o que acontecia com nós sempre recebendo esse meu irmão, João Flávio Neto, às correrias. Porque saia daqui da Usimina correndo, que o encarregado dele, quando via que a coisa estava sem controle, tiro por todo lado, mortos, onde ele via pessoa só aterrada naquela área, ele saia correndo para a cachoeira escura onde papai e nós morávamos. Com isso, mamãe falava para ele, meu filho, não volte para eu ir lá para a Usimina, não. Não, você vai morrer. Eu falava, mãe, eu preciso trabalhar. Reza por mim. Quando o rádio falava que poderia voltar, que as coisas eram quase controladas, ele vinha com pouco nada, não demorava muito tempo, meus irmãos. meu irmão, meu irmão, João Flávio Neto, chegava correndo, chegou a camisa rasgada, que tinha umas cercas e arames por aí, onde que, não só ele, outros também passaram e chegou a camisa rasgada. Desta última vez que ele esteve lá, ele esteve lá em casa acho que uns cinco dias e retornou e falou, mãe, se acontecer igual está acontecendo lá na nossa Usiminas, eu não sei se eu vou ter vida, não. Mas voltar correndo aqui para Cachoeira Escura, eu não vou, não. Não vou, porque a dificuldade é demais. O que que aconteceu? Ele veio naquele momento mais sangrento. Meu irmão desapareceu. Até hoje, não se fala desse meu irmão. Eu estou aqui, eu tenho irmã em Tabira, tem Nova Era, tem Belo Horizonte. Estão lá sabendo que eu estou aqui nesse momento, defendendo para saber o sumício do nosso irmão. Não é fácil estar aqui, mas eu sei, eu acredito nessa Comissão Nacional que está trabalhando da verdade, aí que está trabalhando. Não sei qual que foi o fim desse meu irmão, só que até hoje lamentamos a ausência dele. A ausência dele. Meu pai, minha mãe, são falecidos. Mas tem gente, ele calou, mas tem gente aqui para estar gritando por ele. E que eu acredito muito que vocês descubram onde que está essa vida. que ele era um trabalhador. Ele alojou em vários locais aqui na cidade de Batinga. Mas o lugar que ele morou mais tempo foi em Santa Mônica, ali no Horto. Tinha um homem que, a pista que eu posso dar, que naquela época eu era criança, vamos dizer assim, de uns 10 anos. Tinha um rapaz aqui ao lado, em frente ao Bretas, onde era ponto de ônibus da antiga Águia Branca, que vendia ali um churrasquinho que o nome dele era conhecido por Baiano. Essa pessoa, que eu também não estou sabendo onde que ele está, conheceu o meu irmão. Com isso, o que é que a minha família fez? papai falou, eu vou mudar para Ipatinga. Sair de Cachoeira, ele disse, eu vou mudar para Ipatinga para ficar mais fácil de eu investigar onde é que foi o meu João. Aí, meus irmãos, papai arranjou para nós que está morando em Barra Alegre, pelo local que eu moro até hoje. Moramos na fazenda do senhor José Anatólio Barbosa. E papai, é chave de trabalhar, papai agricultor, vim aqui informando, pesquisando, nada. Foi até papai falecer e mamãe falecer, lamentando esse filho e nós lamentando o nosso irmão. eu agradeço pela oportunidade e estamos aí aguardando. Muito obrigado. doutora Rosa, só um minutinho, eu queria fazer uma pergunta para ela. Dona Conceição, Dona Conceição, a senhora tem uma data ou não tem certeza do desaparecimento do seu irmão? Tem uma data precisa? Se foi antes, se foi depois, se foi muito tempo depois, se foi dia 7 de outubro de 63, só tem uma data precisa? Meu irmão, quando o papai veio aqui perguntar a esse rapaz, esse senhor que vendia churrasquinho logo ali, como eu estou dizendo, onde era a garagem, garagem não, um ponto de ônibus da antiga Águia Branca, o que ele sempre falava, Sebastião Pio, onde, cadê o João? Ele vinha sempre aqui e saia lá do orto, vinha aqui, sempre comendo churrasquinho aos domingos, papai falava, eu também estou procurando ele, desde quando aconteceu aquela tragédia aqui na Usiminas, que meu filho saía correndo daqui, muitas vezes indo para lá, muitas vezes ele ficava aqui em frente às balas, em frente da mortandade, eu não sei cadê meu filho. então, é depois, no período desse episódio, é que meu irmão desapareceu. A data, eu sei te falar, que é no ano dessa tragédia da Usiminas de 63. Essa foi a data. Ele era funcionário de uma empreiteira da Usiminas. Ele era trabalhador de uma empreiteira na área da Usiminas. Isso eu posso te falar. Aplausos. 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 Obrigado.